O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Festival de Teatro de Curitiba completou 24 anos de existência. Esse festival movimenta a cena teatral brasileira. E no Caldo de Cultura de hoje você vai conhecer um pouquinho mais dos bastidores deste grande espetáculo. O Caldo de Cultura está no ar. A primeira edição do Festival de Teatro. O Festival de Teatro aconteceu em 1992, reunindo 14 espetáculos. O evento movimentou tanto a cidade que para marcar a criação do festival, a prefeitura construiu em tempo recorde a Ópera de Arame. Apareceu a ideia de convidar alguns espetáculos. Foram 14 no primeiro ano, ocupando 5 salas e trazendo 25 mil pessoas para assistir. A resposta foi super positiva e o festival perdura até hoje. O Festival de Teatro já reuniu mais de 4 milhões de pessoas em suas plateias. Todos os anos são 1.500 pessoas trabalhando nas coxias. A gente está o ano inteiro trabalhando nisso, tem uma equipe dedicada ao festival. Como a gente trabalha com espetáculos internacionais também, as agendas desses espetáculos são muito mais distantes, 2, 3 anos. Então, o festival de 2017 já está sendo trabalhado, porque a gente vai criando compromisso em diversos níveis. Então, nunca para, na verdade. O festival aparece para o público durante o mês de fevereiro e março, e há um pouquinho de abril, mas para a organização ele está durante o ano inteiro. O resultado é um festival de peso na cena teatral brasileira. Aqui, várias peças são lançadas, já que a plateia é considerada crítica. Pelos palcos do festival, a experimentação é livre. O festival tem 24 edições, tem uma tradição. As pessoas se acostumaram a vir para Curitiba para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que é tendência, as possibilidades que as diversas cenações podem ter. E com essa aura, os espetáculos decidem vir, críticos decidem estar aqui, programadores de vários teatros. Então, todo mundo acaba se encontrando, Curitiba vira um ponto de encontro, vira uma vitrine, vira um grande retrato vivo do que acontece na cena artística teatral brasileira. E, a partir daqui, muitas coisas podem acontecer. E falando em inovação, uma das peças que veio para lançamento aqui em Curitiba, pós-Cripto. E o Calda de Cultura entrevistou um dos atores do espetáculo, o estilista Fauzi Hatten. Um artista multi-artes, que percorre a moda, música e teatro. Este é Fauzi Hatten. Estilista da década de 90, ele estudou música em vários momentos da vida. E em 2006, uma nova possibilidade se abriu, o teatro. É, na realidade, eu já sou ator há algum tempo, eu me formei no Sela Helena, já venho passeando um pouco por esses vários universos artísticos, não só das artes cênicas, artes plásticas. Eu acho que o estilista, ele acaba tendo uma possibilidade artística muito interessante e eu gosto de usar essas possibilidades. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada na cena, a cena para mim sempre foi muito importante. Eu sempre fui um espectador de teatro e como espectador eu era um estudioso do teatro. Me interessava entender de onde vinha aquela luz, como aquilo funcionava. E quando eu, de fato, fui estudar teatro, eu entendi que aquilo era muito interessante. Porque além de eu desenhar uma roupa, eu poderia escolher o cenário, definir a luz, escolher o que essas duas pessoas iam falar, escolher o gesto que ela ia fazer. Então eu me interesso muito por direção cênica, eu me interesso por texto, eu me interesso por tudo. E já há uns 10 anos que a moda, ela é apenas uma das minhas possibilidades. Para ele, a interseção entre as artes só agrega valor, já que traz mais possibilidades de criação e experimentação. A experiência com construção de roupa e esse meu olhar tridimensional me ajuda a ter muito conforto para entender um cenário, entender como ele é construído, entender a caída de uma cortina, entender o movimento de um... A escolha de estampas para um cenário, a mesma coisa do tridimensional, é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade na modelagem do corpo e hoje eu estendo isso para cenário. E no Festival de Teatro de Curitiba, Fauzi vem lançar, juntamente com a companhia teatral Ernesto, nos convidou a peça Pós-Cripto. Com o texto de Samir Zabeck, a peça aborda o conflito familiar em torno de questões religiosas. Essa é uma peça que trata de uma família de origem árabe, onde várias religiões existem dentro dessa família. Então, o pai é um muçulmano, a mãe é uma cristã ortodoxa. Eu sou um filho bastardo, na realidade eu sou filho de uma empregada da casa, com o pai, e eu tenho um irmão, um meio irmão, que é o caçula, filho dessa mãe. A minha mãe morre e o meu pai me resgata e me traz para viver com essa família, e desde pequeno eu vivo com essa família. Então, é uma família constituída. Num determinado momento o pai desaparece num acidente da Amazônia. O filho tem uma namorada judia. E aí começam essas questões. O filho caçula quer ir para Israel visitar a namorada. Eu quero ir para a Palestina lutar pela causa palestina. A mãe, no meio dessa situação, um dos filhos não acredita que o pai morreu, porque ele fala que ele não viu o corpo, então ele não acredita, o outro acredita. Então fica, enfim, não vou contar muitas coisas mais, mas é uma trajetória interessante e que tem um ponto de confluência com a vida do Brasil, no sentido desse cara que quer ir lutar por uma causa na Palestina, mas ele tem causas no Brasil suficientes para ele lutar. E ele é filho de uma índia. O festival é para todos os públicos e o infantil ganha a mostra Guritiba. Afinal, a arte tem que ser incentivada desde cedo. E o Caldo de Cultura foi conferir uma das peças desta programação. É a Buzum. Ingressos à mão, expectativa pronta e é hora de embarcar no Buzum, um ônibus teatro. Já no espetáculo, olhinhos atentos para a história que personagens bem familiares contam. A mochila, o caderno e a camiseta mostram o dia a dia de sua dona, uma menina que sofre bullying no colégio. Aí me fizeram de saco de pancadas. Mas para isso existem os sacos de pancadas que são só sacos de pancada. Com uma abordagem leve e educativa, a peça Buzum quer debater o tema bullying com as crianças. A Intolerância é o primeiro espetáculo da companhia para um público um pouquinho mais velho, porque os espetáculos todos são para crianças até 10 anos. O Intolerância a gente parte a partir de 10 anos, 11 anos. Então é... E aí para falar dessa intolerância genérica, sistêmica no mundo mesmo, para que a gente perceba que é importante aceitar as diferenças, é importante que o outro possa ser quem ele é na sua essência e a gente aceite isso. Não tem nada de errado com isso. Essa é a mensagem do espetáculo, que na verdade a gente trata essa intolerância que acontece dentro da escola e é o chamado bullying. Então o espetáculo é para a gente não colocar uma personificação de uma menina, de um menino, de uma vítima, de um agressor, para que não houvesse a identificação, a história é contada pela mochila, pelo caderno e pela camiseta de uma menina que sofreu bullying. Como esses objetos se sentem e aí como é que ela transforma isso, como é que a mochila foi toda rasgada, então o que ela vai fazer para transformar isso, tanto nesse objeto como nela internamente, o que ela sentiu. O Buzum é um teatro itinerante dentro de um ônibus adaptado para receber os espetáculos. A companhia já se apresentou em mais de 500 escolas e espaços em todo o país. A gente está indo para o quinto ano, a companhia já tem três ônibus que estão em circulação, são sete espetáculos em repertório, então assim, estamos aqui no Paraná, tem um ônibus em São Paulo, está no Rio de Janeiro, cada um com um espetáculo. A gente sempre, nós fazemos muito escolas públicas e então já atendemos mais de 180 mil crianças, porque são várias sessões durante o dia, então tem muitas, tem muita demanda mesmo, assim. E é um projeto que tem uma característica muito forte de formação de público, né, então assim, a gente vai muitas vezes encontrar crianças que nunca entraram numa sala de espetáculo. Então a gente tem essa possibilidade de fazer esse encontro, de ir para as escolas de zona rural e transportar, porque o ônibus foi por dentro todo transformado, né, em sala de espetáculo. Então essa experiência, diferente mesmo, diferente de que montar, né, um cenário dentro do pátio, da escola, que também é super legal, mas a possibilidade de você transportar a criança para um outro universo mesmo, né, ampliar, ampliar essa possibilidade. E o público responde muito bem aos espetáculos, a reflexão é profunda durante cada ato. Quando a gente vai para a escola, a gente manda um material pedagógico para os professores trabalharem em sala de aula com os alunos, e aí tem várias sugestões de como abordar rodas de leitura, filmes para assistir, enfim, pode ser muito rico. Verdadeiras obras de arte em um material inovador, a alta gastronomia. Este é o Gastronomix, uma quemerce que faz parte do festival de teatro e reúne comida e arte. Uma vez eu estava conversando com o Perri e com o Leandro, que são meus parceiros, nós somos parceiros do Gastronomix, e eu achava que faltava uma das artes, faltava no Festival de Teatro Curitiba, que é a arte da gastronomia, né, e isso rapidamente foi colocado em prática, porque realmente havia esse espaço. E ele surgiu, nós estamos na sétima edição, conquistando mais do que tudo, né, conquistando a simpatia da cidade para com o evento, porque ele é um evento que respeita a todos. O evento está na sétima edição e reúne mais de 5 mil pessoas em dois dias de funcionamento. Além de degustar pratos variados, ainda há aulas shows que ensinam receitas e atrações musicais. Este ano a gente tem uma estrutura de tendas muito mais eficiente, né, o clima, né, São Pedro tem nos ajudado muito, mas a gente não pode brincar com isso. Então a gente tem uma estrutura de cobertura sobre as barracas, né, nos lugares onde estão as mesas, são muitos lugares para sentar com toalha, a louça de porcelana, que às vezes tem um outro diferencial, a Oxford está conosco fazendo isso, é um diferencial, você vem, é um almoço final de semana, você vai trazer para a família para ficar em pé com um prato mole e lixo, tudo isso tem a ver, esse conceito é importante. Outra coisa que eu acho que a gente vai melhorar muito, as sobremesas, as pessoas deram esse recado, a gente precisa de doce, a gente come, 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 a gente precisa de doce. Então a gente está com muita gente, né, está com cinco pessoas fazendo as sobremesas, é num lugar nobre do museu, naquele vão, coberto, aberto, com laudes em volta, o café por perto, então tem um momento sobremesa, isso a gente criou e intensificou agora. A logística que para muita gente pode não parecer, para nós incomoda bastante e ainda não chegamos onde queríamos, né, que é da louça, esse diferencial na hora de você comer é uma logística incrível para nós. Então hoje a gente tem lá, num outro espaço fora, uma super tenda, com uma super máquina de lavar, com produto biodegradável, tudo certo, e para ter uma agilidade o teu prato está sempre ali na barraca, limpo, com louça. Eu acho que são vários, e sempre os chefes, né, os chefes. De novo, vem lá de cima, vem de Maceió, vem de Salvador, vem de Tiradentes, vem do Rio, vem de São Paulo, então tem todos os sotaques, tem todos os cheiros, muita comida boa. Assim como o Festival de Teatro traz novas peças para experimentação, o Gastronomix não fica atrás. É o caso da chefe Rosane, que apresentará o prato Pão no Bafo. Ela lembra da interseção entre a arte e a gastronomia. A gastronomia é cultura, né, até tem um movimento agora, eu como cultura, então ela vem em encontro, né, como a arte também é cultura, o preparo do prato, o cuidado que você tem, a escolha dos ingredientes, dos sabores, isso tem um pouco de arte, né. Importante interseção que atrai gente como a Cláudia para desfrutar da arte culinária. Achei o evento também bem legal, acho que é bem interessante para o público conhecer e ter noção, assim, do que dá para fazer com a gastronomia e sair da zona de conforto até para experimentar coisas diferentes. Achei bem bacana o evento. E depois do intervalo, vamos a entrevistas com os atores Marco Nanini e Gabriela Duarte. Você vai conhecer o Risorama. O Caldo de Cultura volta já! O Caldo de Cultura está de volta e continuamos o Festival de Teatro de Curitiba. Você acha que foi só com você? Se liga, sai dessa. Os curitibanos se acostumaram a receber peças e artistas na cidade durante o festival e esta é justamente a proposta, estimular o teatro. Aqui a gente está no Largo da Ordem, né, nesse momento, e vários espetáculos acontecem em teatros por aqui, salas às vezes não muito utilizadas. E ontem fui dar uma volta e vi essas salas cheias e perguntando para as pessoas, as pessoas falaram assim, não, é realmente a gente que normalmente a gente não vê por aqui, não vê frequentando teatro, é um público diferente do convencional. Acho que a proposta do festival é realmente essa, levantar a visibilidade, chamar a atenção para esse tipo de linguagem e fazer com que as pessoas que não têm tanto contato venham. Então, respondendo, acho que o público curitibano realmente responde, percebe que existe uma oferta grande e se abre para poder ter novas experiências. E uma das mostras que mais atrai o público é o Rizorama, e nós conversamos com o curador Diogo Portugal. A gente tinha uma noite aqui em Curitiba, num bar que se chamava Era Sol, que faltava. Um belo dia, o pessoal do festival foi nos assistir, rolou uma conversa entre a gente, de pô, o humor está funcionando aqui em Curitiba, por que não tem um núcleo mais voltado mais para a comédia, mesmo que seja paralelo ao festival. E daí nós programamos tudo e no ano seguinte fizemos uma espécie de seleção de humor durante três dias. E esse nome foi dado pelo Leandro Nofios, que é o Rizorama, e acho que foi uma coisa que foi crescendo organicamente, assim mesmo. Não foi uma coisa que a gente falou, fez, ah, para bombar, sabe? Tanto que na primeira edição nós chamamos os amigos, assim, e acho que foi um grande impacto, assim, já na primeira edição. E a partir daí ele só cresceu, graças a Deus. E como que funciona? Tem um mestre de cerimônias que vai apresentando os outros comediantes, é isso mesmo? Como que é? Eu acho que o segredo é, tipo, não ter uma regra, entendeu? Tem um comediante de um estilo, outro de outro estilo. Esse ano vai ter um gaúcho que faz muito sucesso lá, que é o Jorge da Borracharia, que é o Cris Pereira, mas junto com o stand-up. Aí um dia antes tem o Guri de Uruguaiana, que é o humor mais família, juntamente com algum outro stand-up que é mais ousado no que fala, assuntos mais polêmicos. O mestre de cerimônia é o rei do improviso, né? O MC. Muitos anos foi a Nanny People, que é uma querida, que também sempre abrilhantou o festival. Com certeza vai voltar. O Rezor é uma reunião de amigos, né? Comediantes, amigos, a gente troca muita ideia. Um ajuda o outro nas coxias, assim, né? Até tem muita ajuda e troca de informação. Grandes projetos saíram do camarim do Rezorano, assim como a Porta dos Fongos. Legal. E a que você atribui esse sucesso do humor e do stand-up? Porque virou uma febre, né? Hoje a gente vê que as pessoas gostam e frequentam peças com esse gênero. A que você atribui esse sucesso? Olha, eu acho assim que o humor, ele... No caso do Rezorano, que é o humor, né? Eu acho que o humor está sempre em alta, né? O humor é uma maneira de você até fazer uma crítica, de você, né? Então, eu acho que o que a gente faz é explorar bem o humor, né? Quando eu trago o elenco do Rezorano, eu tento sempre misturar grandes talentos com gente que ainda está começando, tal, mas que de repente vai ter o seu espaço, né? Acho que a maior prova disso, nomes como Rafinha Basso, Danilo Jantilha, a primeira vez que se apresentaram no Rezorano não eram conhecidos daqui nas mídias, né? E hoje são. Então, agora, o que eu falo para o público na hora de ver sempre o Rezorano é sempre ir. Vai no Rezorano, não importa quem seja, porque você vai ter uma grande surpresa. Durante o festival, nós tivemos a oportunidade de conversar com grandes ícones do teatro sobre a arte, a carreira e os espetáculos apresentados. E o resultado você confere agora. O Beijo de Minha Lapid surgiu de uma vontade que eu tinha há muito tempo de fazer alguma coisa sobre Oscar Wilde. Mas não queria representar ele propriamente, nem nenhuma obra dele. Eu queria uma coisa contemporânea. Depois de muitos anos, eu estou realizando isso através do Jô Bilac, da Companhia de Teatro Independente. Então, o Jô criou uma ficção em cima de um fato real, que é o seguinte. As autoridades, que não sei quais são, mas eram autoridades, resolveram cercar o túmulo do Oscar Wilde no cemitério Perlachese por conta de uma romaria de pessoas que iam sempre lá e beijavam a lápide do Oscar Wilde e eles alegaram que isso corroía o monumento. Então, eles botaram essas cercas de vidro para impedir que as pessoas beijassem o túmulo. Isso revoltou algumas pessoas. A partir desse fato real, o Jô Bilac criou um personagem chamado Bala, que eu faço, que também é um autor muito fã do Oscar Wilde, quase que há uma simbiose entre eles. E ele quebra a barreira de vidro em protesto e vai preso por isso. E a trama passa a se dividir entre a prisão onde ele está e o cemitério Perlachese, que a filha é guia do cemitério, que tem muitos monumentos. Você é um ator que já passou por cinema, por TV, mas está sempre no teatro. Tem uma relação forte, uma paixão com o teatro? Tenho. Não só uma paixão, uma relação forte, mas um agradecimento, uma reverência, porque o teatro mudou completamente a minha vida. Eu era muito jovem e descobri que existia uma escola de teatro. Entrei para ela, fiz as provas todas, consegui passar e isso mudou minha vida completamente. Me fez encontrar o ofício que eu gosto muito até hoje. Então, eu não gosto de abandonar a quem eu amo. Então, fiquei sempre fazendo teatro, nunca deixei de fazer teatro. Nesse momento de tanta tecnologia, é ainda um trabalho artesanal. É um trabalho que você convive mais calmamente com as pessoas, porque não é industrial, você troca ideias. Tem a presença do público ao vivo, que é muito importante. E isso também é uma sedução a mais. É um texto do Bergman, né? É claro que ele passou por uma adaptação. O Bergman fez o roteiro de Através de um Espelho e ele passou por uma adaptação feita por uma inglesa super jovem. Então, ela ganhou uma cara, assim, a peça ganhou uma cara bem contemporânea, bem jovem, bem, sabe, palatável, né? Eu digo que as pessoas vão se identificar muito, porque é uma peça que fala de relações familiares e de uma forma que não tem como você não se enxergar ali. Realmente, é um texto muito contundente, muito forte, denso, que é um Bergman também, né? O Bergman tem esse universo aí da... Mas ele fala as coisas com muita objetividade e de forma muito profunda, assim. E é isso, é uma relação, uma família que vai passar as férias numa ilha, o que seria uma casa de veraneio. E nesse período, coisas muito fortes acontecem entre essa família. E conta um pouquinho pra gente desse desafio de ser produtora e atriz. Como que funciona essa relação entre o palco e atrás das cortinas? Ah, então, é trabalho 24 horas por dia, né? Acho que quando você é só atriz, você chega no teatro, duas horas antes, se aquece, aquece a voz, entra em cena, acabou, acabou. O produtor, ele não para de trabalhar, nunca, né? Ele tem que estar sempre vendo qual é o próximo passo, como que a gente vai fazer. É bastante trabalho, mas acho que é inevitável na vida do ator. Eu já produzi uma peça, muito tempo atrás, faz uns 12 anos, Pedro e Wanda, foi uma produção minha também. Mas era uma peça diferente, era uma comédia romântica, eram dois atores. Não menosprezando, não, porque acho que tudo é um aprendizado, são degraus, né? E essa já é uma peça mais, que exige um olhar mais cuidadoso. Então, eu tenho trabalhado muito, mas isso para mim está sendo ótimo, porque eu estou fazendo aquilo que eu acredito, uma peça que eu tenho muito orgulho de fazer. E eu acho que o ator, ele tem que fazer isso, ele tem que produzir, para entender também. O teatro, ele é muito artesanal, sabe? Ele é muito, ele parte muito do teu sonho, da tua empolgação, do teu trabalho mesmo. E abrangendo tudo, fica melhor. Eu estou adorando, assim, produzir esse espetáculo. Eu acho que o teatro, ele é realmente a base de tudo. Mas o que acontece é que ele é difícil fazer teatro, né? Efetivamente, porque te exige, exige que você ensaie durante um período intenso, exige que você trabalhe no fim de semana, normalmente, e que você esteja lá, né? Quer dizer, não é uma coisa que captura a tua imagem, não é, você tem que estar presente. Então, muitas vezes, você acaba abandonando isso em função da dificuldade, da necessidade de estar ali. Mas, para mim, não é o meu caso. Eu sempre prometi para mim mesma que eu ia fazer muito teatro na minha vida. Porque eu me identifico muito, sabe, com o teatro. O Caldo de Cultura está encerrando, mas se você quiser ver este e outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. Na semana que vem, eu te espero com mais cultura. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti